Bom dia, meu nome é Gilvão Vilela, sou fiscal-assistente agropecuária do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA. E nós estamos mostrando aqui na feira da Expo Café a importância do IMA na sociedade agropecuária, tanto na área animal quanto na área vegetal. E a gente está aqui mostrando na feira os produtos inspecionados pelo IMA, tanto na área vegetal como no animal. Como o mel, que é certificado e inspecionado pelo IMA, os doces feitos, que todos são feitos aqui na região. Os moranguinhos são feitos também e tem esse código que a gente acompanha o que é feito no morango. É um alimento seguro hoje para a população. Tem as doenças na área animal, brucelose que passa para o ser humano, a gente tem vacinado para não passar, não ter doenças contagiosas para o ser humano. Tem a raiva para os morcegos, tem vários tipos de morcegos, tem frutífero, tem que só mexe com o pólen, tem o hematófico, que é o perigoso, que é o que transmite a raiva, entendeu? E a gente trabalha com também o IMA na área de certificação. No caso da cachaça, que é um produto que está tendo muita exportação, e o IMA está certificando para manter a qualidade da bebida. em cima do meio ambiente e da saúde do ser humano, a parte agrotóxica, certo? Nós temos a coisa do IMA, a institucional do IMA, o que é feito. E a ZANET é um, como diz, não podemos falar muito sobre o cu, mas é inspecionado também na área de carne, a inspeção. E temos o café, que é, na Expo Café, o café, ele é, como diz, certificado, né? Dá licença. Ele é certificado pelo IMA, para bebida e coisa, para a pessoa ter uma referência de onde vem, de onde vai, o que é feito, o que não é feito, em cima da cafeicultura hoje. E como todo o alimento do IMA, que o IMA inspeciona e faz aqui na região. Tudo que se pode fazer em cima do bem-estar da população que a gente trabalha.